Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Um outro resultado que mostra a recuperação do Brasil. Os números da balança comercial brasileira vêm registrando vários recordes. Na terceira semana de setembro, a balança ficou com um superávit de 1 bilhão e 80 milhões de dólares, o que significa que o Brasil vendeu mais para outros países do que comprou. No mês, o saldo é positivo em 2 bilhões 454 milhões de dólares. Já no acumulado do ano, a balança comercial ultrapassa a marca dos 50 bilhões de dólares, superando todo o ano de 2016. E um novo recorde também na Bolsa de Valores. O Ibovespa atingiu, às 14 horas e 53 minutos de hoje, os 76.108 pontos, uma alta de 0,46% em relação ao recorde anterior, marcado na última sexta-feira. Mais cedo, o índice chegou à máxima de 76.404 pontos. O Ibovespa foi criado em 1968 e mostra o desempenho das ações negociadas na Bovespa, que é a maior bolsa de valores da América Latina. Não beber e nem usar o celular durante a direção, respeitar os limites de velocidade, a faixa de pedestres e não estacionar em local proibido. Atitudes que tornam o trânsito bem mais seguro. Apesar de toda a fiscalização nas ruas, o Brasil é o terceiro país com o maior número de óbitos no trânsito. Para alertar sobre os altos índices de mortos e feridos no trânsito brasileiro, o Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, promove a partir de hoje a Semana Nacional de Trânsito. Para falar sobre a semana, o programa de rádio A Voz do Brasil recebe o diretor do Denatran, Elmer Vicenzi. E nós vamos acompanhar um trecho do programa. O Departamento Nacional de Trânsito promove a partir de hoje a Semana Nacional de Trânsito. Para falar sobre a semana, a Voz do Brasil recebe aqui no estúdio o diretor do Denatran, Elmer Vicenzi. Boa noite, diretor. Boa noite, Luciano. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez para falar um pouco de trânsito. Diretor, segundo o Ministério da Saúde, entre 2014 e 2015, o número de mortes no trânsito caiu 11%. Foram 38.600. Com resultado, mais de 5.000 vidas foram poupadas. A que se devem esses números? Bom, foi um esforço articulado de todas as áreas do governo. Mas, principalmente, um aumento de conscientização dos condutores. Por isso que nessa Semana Nacional do Trânsito, que se inicia hoje, a principal diretriz é que a sua atitude faz a diferença no trânsito. Então, nossos ouvintes que estão nos escutando, que estão retornando para casa, que estão dirigindo, não façam uso do celular. Obedeçam à velocidade da via, que, com certeza, atitudes como essa têm uma repercussão muito grande, não só na sua vida, mas desde todos os brasileiros. E, diretor, a ideia é continuar com uma fiscalização mais rigorosa para que esses números caiam ainda mais? Gabriela, a ideia sempre é mudar o comportamento de risco. Seja através da fiscalização, seja através da educação. Por isso que é tão importante a gente foca muito na educação. Porque quando a educação falha, aí sim vem a fiscalização. A gente faz um apelo. Você vai chegando em casa, chama a sua família, liga para o seu amigo. Vamos falar de trânsito. A gente sempre fala sobre futebol, saúde, relacionamento. O trânsito tem que entrar mais na conversa das nossas casas, dos brasileiros, conversar com os nossos filhos. Não importa a idade. É plantar desde cedo uma base sólida, seja para os nossos motoristas, seja para os nossos pedestres, que também estão incluídos no trânsito. Diretor, o senhor fez referência a duas frentes de atuação. A fiscalização e a educação. Nesse sentido, quais são as ações que estão previstas durante essa semana? São diversas ações no Brasil inteiro, de todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Só que a mais importante e histórica é a entrega pelo Ministério das Cidades, através do Conselho Nacional de Trânsito, de um material de educação que vai ser entregue para o MEC, para o Ministério de Educação. um material que vai poder capacitar os alunos e professores do ensino fundamental a tratar sobre trânsito nas escolas. Uma vez que é nas escolas que se formam os cidadãos do Brasil de amanhã. Bem, nós conversamos sobre a Semana Nacional de Trânsito com o diretor do DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito, Elmer Vicenzi. Diretor, muito obrigada pela sua participação aqui ao vivo na Voz do Brasil. Foi um prazer e conta sempre conosco. Está aí. E o presidente Michel Temer já chegou em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para a Assembleia das Nações Unidas à ONU. Nós vamos, então, voltar para o estúdio da Voz do Brasil e acompanhar a participação ao vivo da nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola de Hort. Vamos ouvir. ...os detalhes dessa reunião de hoje. Boa noite, Paola. Olá, boa noite, Luciano. Boa noite, Gabriela. Nesse jantar de hoje, Michel Temer e Donaldson devem conversar sobre a situação da Venezuela. Também estarão presentes os presidentes da Colômbia, Juan Manuel Santos, e do Panamá, Juan Carlos Varela, e a vice-presidente da... Bem, nós perdemos o contato agora com a Paola, mas nós vamos ouvir uma reportagem que ela preparou para a gente sobre essa Assembleia da ONU. 193 países reunidos para debater os temas que afetam a vida da população em todo o planeta. Paz, segurança, meio ambiente, desarmamento e direitos humanos são alguns dos assuntos discutidos na Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas. O embaixador Eugênio Vargas Garcia explica por que esta é a reunião mais importante do ano para a comunidade internacional. É o órgão debilitativo mais importante porque ele é representativo. Então, todos os países, independente do poder econômico, poder político, têm direito a um voto. Então, ela funciona como uma espécie de caixa de ressonância da opinião pública mundial. E o Brasil tem papel de destaque nesse encontro. Tradicionalmente, o país é o primeiro a discursar na abertura da Assembleia. Como explica Eugênio Vargas Garcia, que é chefe da Divisão de Nações Unidas do Itamaraty. A primeira vez que o Brasil discursa, sendo o primeiro orador, foi em 1949. E a partir dos anos 50, se estabelece uma tradição e que o secretariado da ONU já considera uma prática estabelecida. O pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos do Exército Brasileiro e professor de Relações Internacionais, Alcides Costa Vaz, explica que o Brasil é protagonista no debate de vários assuntos dentro das Nações Unidas. Desde a fundação do organismo, o Brasil se empenhou muito nas discussões em torno da promoção do desenvolvimento, na promoção do desarmamento. Foi uma voz muito proativa nas discussões dos interesses afetos ao terceiro mundo. E mais recentemente, também com engajamento muito forte, como sabemos, nas questões de direitos humanos, na agenda ambiental, na agenda da mudança climática. O Brasil foi um dos membros fundadores da ONU em 1945. Desde então, o país vem defendendo na organização alguns dos princípios que tradicionalmente orientam sua política externa. Por isso, participou da proposta de criação de um tratado para banir as armas nucleares. Em julho deste ano, o tratado foi aprovado, mas só passa a valer depois que for ratificado por 50 estados. Nesta quarta-feira, o presidente Michel Temer participa da cerimônia de assinatura desse texto. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paola de Horte. Nós continuamos tentando refazer o contato com a repórter Paola de Horte nos Estados Unidos, ao vivo, daqui a pouquinho, na Voz do Brasil. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto